Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciando o videozinho Nessa quarta-feira Aqui em Balneário Camboriú Mostrando aí pra vocês Já como é que tá Essa praia né Estamos aqui na parte sul pessoal Saindo aqui da rua 4600 E olha que show que tá aqui hoje Pessoal, temperatura Bem agradável Em torno de 25, 26 graus mais ou menos E tá show de bola Tá meio vazio a praia nessa parte sul né Também O horário que eu tô gravando é o horário do almoço Olha as quadras de Tênis de praia, futebol A Draga Recém chegou aí pessoal Tá lá ó A dona sogra Mandando areia aí pra beira da praia Sobe-se que já estamos chegando Perto do final já né E vamos lá Vou mostrar um pouco do lado sul pra vocês Aqui não é inscrito no canal Pro convite a se inscrever Vem com a gente Deixa aquele like Videozinho aí gravado em 4K Show de bola Aí ó Parte sul Praia nova Faixa de areia nova Tudo novinho né pessoal Pessoal curtindo aí um futebol Essa é a minha parte preferida da praia Parte sul Prefiro mais aqui do que a parte norte né Agora tem várias preferências né pessoal Aqui tem os restaurantes Foi difícil Foi ter um andar ali Montagem Aqui antes a gente não tinha quase nada né De faixa de areia Hoje tá Com mais de 250 metros Maré baixa hoje pessoal Aqui em Balneário Camboriú A maré tá baixa né Bem baixa Então deve tá com mais de 250 Deve tá uns 280 metros Mais ou menos Nessa ponta aqui Que é a ponta da barra sul Previsão pra amanhã Do tempo Que indica a mudança Aí na parte da tarde já Começa a ser mais nublado Pode ter chuva em algumas partes né É aquele tempinho que A gente não gosta né Vai retornar E a temperatura vai começar a cair aos poucos E ó Esse horário que eu tô gravando agora pessoal Não estranha né Cadê o pessoal É que a gente tá gravando aí perto do Do meio dia Horário de almoço Claro que o pessoal tá tudo aí Nos restaurante né Almoçando Então Por isso que a gente não veja ninguém Chegando aqui na barra sul Aí ó O parquinho Tudo vazio Tem ninguém Quarta-feira Bonita Quinta Abafada E a gente tá aí Pra mostrar mais um dia pra vocês Os bondinhos funcionando Normalmente Olha os restaurantes lá Tá todo lotado Cheio de gente Bora com o pirata Esse bondinho Mole Aqui o rio Camboriú Tá bem verdinho Hoje também pessoal Olha que show Vai passar uma lanche ali agora Passa direto Passa direto né Pra cá Pra lá Principalmente quando o mar tá bem limpinho assim O pessoal Sai pra fazer um passeio Olha aí Esse barco pirata Estacionado né Tem que ter um certo público Pra poder sair Tem que ter uma quantidade de pessoas Vamos lá Vamos lá Opa Isso aqui foi feito tudo novo pessoal Olha essa parte aqui ó Achei que eles iam colocar mais algumas Acrescentar mais alguma coisa bonita aqui né Podia botar né Pra chamar atenção Esse cantinho aqui tá Sempre abandonado Não tem decoração de nada Só uma calçada Podia colocar alguma coisa legal aqui Pro pessoal vir aqui eu tirar uma foto Ou sei lá Podia pensar nessa possibilidade né De fazer um negócio legal aqui ó Calçada tá bonita né Fazer uma decoração Botar um Sei lá Uma estátua Alguma coisa E aí fica legal Vamos lá Aqui o barco Os barcos pirata Estacionado aqui Lembranças Do Do barco pirata Aí ó Daqui a pouquinho vai Ter outro passeio É o piratão É o piratão Aqui na frente é a bilheteria Valor da entrada Adulto 63 Criança 31 Sênior 31 também Aqui é o estacionamento Pessoal do parque É pago tá O estacionamento é pago por hora A gente já perguntou ali pro pessoal É bastante gente Ali na frente nós temos a passarela Da Barra Local muito bonito também A Barra Não vou mostrar a Barra pra vocês hoje Pessoal Porque eu tenho uns compromissos a fazer Vou deixar pra ir Pra próxima Ou amanhã Quem sabe se De manhã tiver sol Previsão De manhã ainda tem um pouquinho de sol Os iates ali estacionados A garagem dos iates Aqui nós temos o Museu dos Automóveis Antigo Pessoal Não vou chegar muito perto Ali que também tem música Com direito autoral Fica aqui De frente Com a passarela da Barra Vale a pena fazer Essa passagem aqui pessoal Da passarela Ir até ali em cima Se não pra tirar uma foto Ou ir até o outro lado Aqui na frente da passarela Tem uns banquinhos O pessoal ficar sentado Cheio de bola Também seria legal É uma ideia né Sugestão Fazer umas paradas Legal aqui pessoal O que vocês acham? Fazer alguma coisa Que chama atenção Pro pessoal tirar uma foto O pessoal gosta Os turistas principalmente Aí ó E aqui Não vamos voltar Pelo mesmo local A gente vai cortar aqui Aqui tem estacionamento Também Pessoal Estacionamento Esse aqui no verão Nossa Aqui ó Acho que é estacionamento ainda Mas no verão aqui É estacionamento Porque aqui é difícil Encontrar estacionamento Por essa parte né O pessoal vem Primeiro local Primeira rua que eles entram Pra ficar aqui na Barra Sul É nessa ruazinha E é difícil Aqui Pra encontrar vaga Tem que ser de manhã Muito cedo E como tem Meio da semana Até sábado É complicado De encontrar Porque muitas pessoas Trabalham aqui Tem construção de prédio Aqui ao redor E o pessoal Tenta encontrar Estacionamento aqui né E a maioria Do Das pessoas Que trabalham Nas obras Vendem carro Retornando aqui Temos aí A nossa Beira da praia Espetáculo de praia Hoje Muito bonito Vamos fazer o seguinte Pessoal Vamos lá Na beira da praia Mas já Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho O sininho é mais importante Que você se inscrever Porque você vai estar Recebendo a notificação E quem se inscreve Não ativa a notificação Não sabe quando a gente Posta os vídeos no off Vamos lá Então vamos lá Chegando aqui Chegando aqui na beira da praia A gente já percebe Tem poucas pessoas Mesmo Vocês ouviram falar Sobre o tal De piscinão A gente Viu até Uma foto postada Na página Balneário Camboriú E foco Que é do nosso amigo Ronaldo Mendes Paginando face Então Esse piscinão Se forma aqui Pessoal É uma mini piscina Uma piscina Pequenininha Quando amarente Ela se forma Ali com água Mais ou menos Perto do joelho Criançada se diverte Porque cria um poção Aqui É legal E A maré enche Esse postão Se forma aqui Esse buraco E cria uma mini piscina Criançada se diverte É aqui Nessa parte Tem um mini buraco Aqui Não sei se aqui vai passar Vão colocar Novamente Nessa parte Sei lá As obras não terminaram ainda Faltam muita coisa Pra acontecer ainda Então é aqui Vamos lá Vamos dar um passeio Pela beira da praia Quer dizer Já estamos na beira da praia Vou chegar mais perto Do mar Então Ontem a gente Teve fazendo Uma live Mostrando A profundidade Da beira da praia Em alguns pontos Da parte nova A gente não é especialista Em nada pessoal A gente fez Fiz da minha forma Ali Como eles disseram Você caminha 20 metros E afunda um Eu caminhei mais de 20 Pra afundar um Então ficou muito perfeito A água ficou Espetáculo pessoal A profundidade E sempre tem aquela pessoa Que reclama Fala Não sei o que lá Tu não é especialista nisso Eu não sou mesmo Sou bem amador Mas a gente tenta fazer Da nossa forma Do nosso jeito Não estou oficializando Nada né pessoal Passa de meu jeito No videozinho E quem Estiver reclamando aí Ou achando ruim É Procura Outro canal Sei lá Mas a gente faz Da nossa forma Da simplicidade Não estamos aqui Para falar mal de ninguém Falar mal de nada Eu gostei muito Da profundidade Aqui da beira da praia O pessoal que trabalha É excelente Os trabalhadores E todas as informações Que eles passaram Para nós Tudo Tudo Ocorreu Tudo certinho Sobre profundidade Tudo Está perfeito pessoal Tivemos várias maré cheia E Nem mexeu Aqui na beira da praia Ficou top Na parte original A água chegou Perto da calçada Alguns pontos Tivemos maré cheias Há tempos atrás Agora Mas é isso aí O mar está perfeito Ele está Se ajeitando Aqui na beirada As obras não terminaram ainda Falta muita coisa Então Está legal Você vai poder curtir Aqui no final de ano Está um espetáculo Essa praia Está cheia de gente E até o final do ano Tem menos aí De 50 dias Para o verão Mais ou menos Até lá O mar vai estar Bem mais Tranquilo Vai estar moldando Mais aqui A beira da praia Ainda Vai ficar show E sem tubarão O pessoal está Aí assustado Com a história De tubarão Mas Sei lá Eu não vi nada Até agora O povo gosta aí De histórias Contar a história De tubarão Mas tem uma explicação Correta aí Eu vi Em um site Acho que foi Quem falou Essa sobre tubarão Foi a Esqueci o nome dela Que é É do meio ambiente Na prefeitura Deu uma explicação Correta Na prefeitura Se você tiver dúvida Liga para a prefeitura De balneária E veja aí Pessoal Certinho Vou tentar falar Com a Setor Meio ambiente Acho Eles dão uma explicação Sobre essa história Do tubarão O único tubarão Que a gente Viu aí Foi no Mole Da Barra Sul Na verdade Eu não vi A gente viu E vi Com o aparecimento Agora os outros tubarões Que apareceram Falaram que foi Falaram que foi 16 tubarões Se eu não estou enganado Mas tomara que eles Vão aí Para bem longe E apareceram aí Não apareceram mais Até no entanto Que a gente está sabendo Não apareceu As que vão Para bem longe Aqui de Boné do Camboriú Para não Não botar medo Aí no pessoal Até hoje A gente não teve Nenhuma ocorrência Alguma coisa Se o tubarão Estava mordendo Alguém Alguma coisa Tomara que isso Não aconteça também Mas vamos lá Essa praia Está show Essa Tarde aí pessoal Movimentação maior Perto da central Aqui na Barra Sul Está mais Tranquilo Fica mais movimentada No final de semana A movimentação maior Na beira da praia É na central Eu estou conseguindo Pedalar aqui Na beira da praia Porque o mar está baixo Porque senão Eu não conseguia Ali a areia é muito fofa Não dá pra caminhar A gente percebe Que tem um rampãozinho Para evitar que o mar Invada lá pra frente E está bem tranquilo Aqui Essa parte aqui Pode tomar banho À vontade A gente já entrou Para ver como é que está E está muito bom A altura Não tem buraco Dentro do mar Está bem retinho Bem firmezinho Ninguém vai atuar Está perfeito Ainda faltam Os ajustes Ainda Né pessoal Em algumas partes Da praia Falta eles espalharem A areia Em alguns pontos A obra é nova Né Então Aí tem alguns detalhes De repente Sei lá Serem feitos Tipo aqui Ó Opa Quase preenchei Com uma pombinha Mas é isso aí Então pessoal Esse é o videozinho Dessa Quarta-feira Ainda com sol Né Só que a gente não sabe Se amanhã vai ter Esse sol novamente Previsão Indica o sol Indo pela manhã ainda Né Mas Na parte da tarde A gente já começa A ficar nublado Valeu pessoal Obrigado a todos Fiquem com Deus Mais um vídeo aí pra vocês Ó Fica ligadinho aí Que de repente Vai ter live No final da tarde Valeu Um abraço Fui Tchau Tchau Obrigado por assistir.